Comprou um produto pela internet, mas depois que chegou, percebeu que não era exatamente aquilo que você queria? Bom, é só devolver para a loja e pedir o estorno do valor pago. Mas vem cá, você sabe como solicitar esse estorno quando você faz a compra com cartão de crédito? E mais, você sabe em quais situações você pode pedir o seu dinheiro de volta? Fica aí que eu te conto. Roda a vinheta, ursão! Fala, meu anjo pagador de boleto! Beleza? Bom, diferente da dignidade perdida no Réveillon, dá para ter de volta aquela grana que você gastou com a compra do cartão de crédito. Mas antes de eu revelar essa mágica, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, já que eu nunca te pedi nada, né? E se você já se desiludiu com uma compra qualquer, comenta aqui embaixo com a hashtag me desiludi. Vamos lá! Primeiro, você precisa entender o que é o estorno do cartão de crédito. É uma transação do cartão que acontece quando você solicita a devolução de um valor gasto. O estorno é um direito do consumidor, que pode ser exercido em alguns casos, como se tiver qualquer erro no valor cobrado, se você se arrepender de uma compra online, se acontecer o cancelamento da venda, ou se tiver a cobrança de taxas extras indevidas. Agora, como fazer o estorno? Você pode fazer essa solicitação direto na loja, ou no site que você fez a compra, ou ainda com a administradora do seu cartão de crédito. Mas atenção! Existem algumas diferenças no procedimento de estorno em lojas físicas online. Acompanhe comigo! Para o erro na cobrança em uma compra em loja física. Imagina só, você chega numa loja física para comprar uma bela camisa que nem a minha, e aí cobram R$10 a mais. Bom, a loja vai ter que fazer o estorno, fazer uma nova cobrança, e aí vai ser sucesso, né? Caso ela se recuse a devolver o seu dinheiro, você pode falar diretamente com a administradora do cartão. Para cancelamento ou desistência de compra em loja física. Nesse caso, se não houver nenhuma irregularidade, o lojista não é obrigado a devolver o seu dinheiro. Pois é, isso porque não existe nenhum regulamento que fala sobre a desistência de compra presencial. Para cancelamento ou desistência de compra online. Existe um prazo de arrependimento de até 7 dias após a chegada do produto. Então imagina só, você comprou um chapéu de palha, aí você colocou e... Não ficou lá muito bonito, né? Pois é. Nesse caso, você tem a chance de devolver em até 7 dias, depois que o produto chegou, e a loja vai ficar responsável por toda essa logística de devolução do produto. Para erro na cobrança em compra online. Você entra em contato com a loja e pede uma nova cobrança da compra. Qualquer coisa é só falar com a administradora do cartão. Simples assim. Estorno solicitado, tudo certo. É hora de receber de volta o valor que você pagou. E isso pode acontecer de duas formas. Em dinheiro ou em crédito na sua fatura. Se for em crédito na sua fatura, a cobrança será feita. Mas não precisa se preocupar. Porque o valor será descontado numa próxima fatura. Vocês falando em estorno e eu nem sequer tenho um cartão de crédito para chamar de meu. Calma, Alice. E se você quer um cartão de crédito que cabe no seu bolso, o acesso ao Serasa e Crédito, confira as ofertas disponíveis para você. É prático e o melhor. De graça. Gostou do vídeo? Então já sabe, né? Compartilha com as velhas, com o pessoal do trabalho, com o grupo da corrida. Todo mundo. E outra coisa que você já sabe. Se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo, comenta com a hashtag BelacamisaMateuzinho. Ou BonitacamisaMateuzinho. Mateuzinho. É meu nome. Ah, é verdade. Para mim é isso, pessoal. Um beijão e até mais. Essa é a versão 2019. Evolução que chama. Não, eu entendi. É porque eu não tenho uma memória de curto prazo muito boa. Aí eu esqueço. A loja vai ter que fazer o estorno para você. Fazer uma nova cobrança. Eu dei uma enrolada. Você faz bolo e tira a gema também? Sim. É sério? Eu gosto de levar no bolo. Eu gosto.